Nova democracia, traça a alegria, de mais Portugal por cada um, de mais Portugal por todos nós. Minhas senhoras e meus senhores, eu hoje venho denunciar um deputado, um deputado muito conhecido aqui na nossa Assembleia Legislativa da Madeira, que é o senhor deputado James Ramos. Ele comporta-se como um garoto do colhau, como um deputado de labrigo, porque usa a linguagem mais obscena e ordinária em relação aos seus colegas do Parlamento, sem que o senhor presidente da Assembleia Regional assuma uma posição de repreensão, uma atitude firme para, portanto, chamar a atenção do comportamento do senhor deputado James Ramos. O senhor deputado James Ramos começou aos meses esta parte a insultar os deputados da oposição, mesmo a mim próprio, nos corredores da Assembleia, nos passos perdidos da Assembleia, junto ao Bar, dizendo os maiores palavrões, as maiores obstinidades. E agora, como corolário da condescendência do senhor presidente da Assembleia, que nunca lhe diz nada, nunca o chama a atenção, esse senhor deputado de labrigo já traz essa linguagem obscena e ordinária, mesmo para dentro do plenar da Assembleia, sem sequer se importar com o facto dos mesmos palavrões estarem a ser gravados e registados em ata. E perante a passividade e a condescendência do senhor presidente da Assembleia Regional, o senhor doutor Miguel Mendonça, que faz ali uma figura decorativa e, portanto, dá cobertura às atitudes indignas deste senhor deputado de labrigo de se comportar, como quer e entende, na Assembleia, sem respeito por ninguém e sem respeito para com o órgão de soberania da região, que é a Assembleia Legislativa da Madeira. É caso para perguntar se o senhor presidente da República tem conhecimento disto. Nós, da nossa parte, vamos mandar tirar uma cópia áudio e uma cópia da ata, uma cópia registrada da ata, para enviar ao excelentíssimo senhor representante da República e também para enviar ao senhor presidente da República, para que o senhor presidente da República veja qual é a qualidade da democracia que existe aqui na Madeira, meus amigos. Legenda Adriana Zanotto